Eu e a Elizabeth temos uma relação... Que tipo de relação? Eu não sei direito, mas sei que quero lutar por ela. Você e a Rosemary, vocês têm uma história. Preciso que pense, e pense muito bem sobre seus sentimentos, antes de tomar uma decisão que se arrependa. Hoje, 15 para as 10 da noite, Jack fica entre o passado e o presente. Eu andei pensando sobre nós como prometi. Quando chama o coração. E na próxima terça, 15 para as 11 da noite, estreia a nova temporada. A Fazenda 13, um celeiro de lendas.